Cara, beleza? Lenon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aqui mais um vídeo da série Reações O primeiro vídeo da série Reações foi Reações de um hacker Como que o hacker se comporta jogando Muita gente achava que eu tava de hacker, mas não era, galera Olha o cachorro saindo ali, filha da mãe Não era eu jogando de hacker, eu só narrei por cima da partida Pra vocês saberem como ele se comporta, entendeu? Teve vários dislikes aí, mas também foi recorde de likes Tá com quase 3 mil likes em menos de uma semana Muito obrigado mesmo, galera E hoje é o vídeo, o segundo vídeo dessa série aí Que a galera já amou, já se apaixonou E a Reações de hoje é quando você encontra um famosinho na sala Galera, muito show E todas essas formas aqui de reações são reais, galera Eu mesmo já presenciei Imagina aí, Strói, Tessili e esses outros famosos aí Mais picas da galáxia aí que eu e muito E confere aí se você gostou Já mete o like aí se você gostar desse vídeo e compartilha com os teus amigos Bora pro vídeo Fui! Caraca, a primeira partida do dia é foda Vamos ver aqui se eu consigo fazer um frag legal Caramba, velho Não tô acreditando, mano Mito, mito, mito entrou na sala Caralho, velho Mano, eu sou fã desse cara, velho Não, não acredito, cara Deve ser fake, mano Deve ser fake Tem muito mito, mito Meu Deus, cara Vou tirar um print aqui Putz Meu Deus Mito, mito, mito Tá aqui, mano Não é ele, não, mano Não entrou na sala, não Caramba, morri Cheguei a morrer, né Me desconcentrei, mano Caramba, velho Cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê ele? Não tá entrando na sala É ele É ele, cara Meu Deus, viado Não tô acreditando, cara Mito, eu sou teu fã, mano Meu Deus, cara Eu não tô acreditando, não Não deve ser ele, não, cara Ele tem que me responder, mano Ele tem que me responder Me responde, mito Me responde Eu sou teu fã Like todos os teus vídeos, mano Mito, mito Será que ele tá aí, mano? Meu Deus, moleque desumilde Caramba Vou dar dislike nos vídeos dele tudinho Caraca Meu Deus, cara Não responde, mano Respondeu O cara me respondeu Caramba Mãe Ele me respondeu, mãe Meu Deus, cara É ele mesmo? Será que é ele mesmo, cara? Te amo, mano Meu Deus, cara É muita emoção, cara Eu não tô acreditando, não O cara joga muito, cara Eu dou like nos vídeos dele Tu já assiste todo dia, mano Meu Deus, cara Será que é o Novak, mano? Aquele nobo Eu não tô acreditando, mano Tem que ser o Leno, cara Meu Deus, cara Caralho, mano É muita emoção, cara Meu Deus Eu vou tirar um print aqui, cara Print Meu Deus, mano Eu não tô acreditando, não, cara Responde aí, mito Meu Deus, cara Meu Deus, cara Caraca Ganhamos Perdemos, velho Eu tava desconcentrado aqui Nem Nem vi, cara Meu Deus Eu tô jogando com mito, cara É tu mesmo, cara Puta Meu Deus, mano Não tô acreditando, não, cara Caraca Vai ver um moleque aqui Vou matar Vou matar Vou mitar aqui com mito Meu Caraca Morri, cara Morri, cara O mito, mito Tá na sala, mano Meu Deus Eu tô no YouTube Mãe Eu tô no YouTube, mano Mano, não Mãe Mãe Manda um salve, cara Manda um salve Salve aí, mito Salve aí, mito Mito, mito Meu Deus, cara Mano Mano, eu não tô acreditando, cara É muita emoção, cara Consegui entrar na sala com mito, mito Mano Meu Deus, cara Caraca, velho Não dá mais nem pra jogar, não, cara Não dá pra jogar desse jeito, não, velho É 0 barra 2 Meu Caramba Mandou salve pra mim, mano Print Mãe Mãe Ele mandou salve pra mim, mãe Meu Deus, cara Não tô acreditando, mano Não tô acreditando, velho Tô na sala com mito Ele mandou um salve pra mim Eu sou teu fã, leque Meu Deus, mano Meu Deus, mano Manda um salve, cara Tamo junto Meu Deus, eu vou tirar autoprint Caraca Tenho que postar no Facebook, mano Eu dou like, cara Sempre nos teus vídeos aí, mano Caraca, velho Não, não tô acreditando, meu Meu Deus, cara Vamos ver se ele joga muito, velho Caraca, meu Que bala, cara Joga muito 2 barra 1 carregando o time, mano Meu Deus, cara Joga muito Você é louco, cara Meu Deus É muita emoção, cara Vocês tenham gostado do vídeo aí E isso aí acontece nas salas, galera Nada disso foi inventado Isso tudo é tirado de cenas reais De partidas reais Beleza? Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o teu valioso like E avalie o nosso canal E se você gostou mais ainda Compartilha Marca um amigo teu Joga lá no teu Facebook Isso aí vai me ajudar bastante E o próximo vídeo Reações Não esquece KK pra Mirão Quem faz chorinho pra Mirão Beleza? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu Fui Tchau